Feto falo que Celestina Cardoso senti triste, tamba uma na Roma Mbapovu nebe oferece o si governo, retang estragos, russi erosão. Beneficiário uma na Roma Mbapovu, UMP, Sucujulo, Celestina Cardoso, Hateteng, Nia mehe atu relabadiak, rodigno mohu nabén, tamba retang estragos, russi desastre naturais. Justo baguverno, atu quentinua hadia uma na Roma Mbapovu nebe retang estragos ona. Engenheiro Programa Nacional Desenvolvimento Sucu, PNDES Município Covalima. Antão Soares explica, PNDES Município lai iha competencia a tu rehabilita, no construi fali uma na Roma Mbapovu nebe retang estragos, maybes se hato problema neba parte nasional hudiheng desi jaun. Ia umanabe maka grave total, kita hindi usi nasional para atumai, um aree para hudiheng desi jaun. Identifica usi umanabe maka grave total neb, unsane tem nosi desi jaun nasional neb. Antão Soares ateteng, iha acontecemento desastre naturais, ne? PNDES Covalima identifica umanaroma Mbapovu, periodo tinanrihunrua ruanulu resenrua, hat retang estragos iha posto jumalain, hanesang resuku lepoida, lourida nosuku julorua. Russi Covalima, Santiago Muniz, ba RTTL. Ato retang informaçan faktuaiz non atuaiz, keta haluhan, inskreva iha kanal RTTL, hanenhan butan notificação. For comentario, na fahitutan, va media social siraceluk. Siraceluk!